Tá tendo um problema pra baixar o iDrift aí? Talvez porque se o celular não tem a capacidade de achá-lo ali pela Google Play ou qualquer outra coisa do tipo, eu vou tentar te passar todos os modos pra você baixar tanto de APK, tanto de site, como da Google Play do jeito mais fácil até o jeito mais difícil nesse vídeo. Então vem comigo, eu sou o Zerg, seja bem-vindo à evolução. Fala time, se você chegou nesse vídeo, deve estar com algum problemazinha pra baixar o iDrift aí. E eu tô tentando te passar aqui o que eu fiquei sabendo da comunidade e também do jeito mais tranquilo de se baixar aí pra quem não tá ligado muito no mundo do celular que é entrar nesse jogo, né? Porque ficou sabendo de alguma maneira. Lembrando que todo dia tem vídeo no canal 12 horas, 18 horas e agora tá tendo vídeo às 10 horas da noite também. Então fica ligado aí que nós vamos trazer aí muito vídeo pra vocês e com surpresas especiais batendo 100 mil inscritos. Então se liga em se inscrever no canal. Começando aqui, velho, eu tô no site do iDrift normal. Já pode começar por isso. Escreve o iDrift no seu Google. Por quê? Na hora que você inscrever na Google Play, vai aparecer aqui Google Play disponível, baixar na Apple Store e na Galaxy Store. Como vocês perceberam, a Google Play, ela é disponível primeiro, tá? E se você tem Apple Store ou Galaxy Store aí, você vai poder baixar por elas também. É só clicar aqui no site. Se você entrou pelo celular, clicou aqui no site, você já vai diretamente pra página de baixar, velho. É muito fácil, é muito de boa. Então se o seu celular aguenta e você tem qualquer uma dessas 3 lojas no seu celular aí pra você baixar, é gratuito, tá? Pode ficar tranquilo. Clica e vai baixar. Como vai ser? Eu tô aqui na tela do meu celular pra vocês terem uma ideia. Você clicou no link ali, vamos supor, o meu é Play Store, tá? Então é a do Google. É a primeira lá. Eu cliquei nela, minha Play Store vai abrir diretamente aqui no iDrift. Então o iDrift já tá aqui, ó, tá vendo? Vai aparecer desse jeito e pra você vai aparecer instalar ao invés de abrir. Porque o meu já tá instalado, né? Mas você vai somente instalar. Tá tranquilo. A mesma coisa na Samsung Store ou na Apple Store, tá? Clicou lá, já vem direto pra cá. A segunda opção que tem é você abrir a Play Store diretamente do seu celular. Então você vem aqui, abriu a Play Store, Apple Store ou Samsung Store e digita aqui iDrift, tá? Então, digitou iDrift, apareceu. Vai ser o primeiro, tranquilamente. Não precisa ficar se preocupando em procurar. Você vem e instala. Só que, talvez o seu celular não tenha suporte pra isso, mas ainda assim você quer rodar. Então isso aqui é pra celulares bem ruinsinhos mesmo, que tem que fazer um root, tem que fazer umas paradas diferenciadas pra conseguir rodar games. E talvez seja o seu caso. Ele não vai aparecer pra você aqui na Play Store, na Apple Store ou em qualquer lugar. Talvez você não tenha suporte para o jogo. Como você vai ter que baixar? Aqui eu vou dar uma má notícia pra galera que usa o iPhone, né? Por causa que aí você vai ter que destravar o celular pra conseguir baixar aplicativos, apps e aí fica complicado cada vez mais. Mas, se você usa Android, você não precisa destravar. Você tem dois aplicativos que vão funcionar muito bem. Um deles é o QoApp, esse aplicativo que está aqui. Zerg, eu posso baixar ele pela Play Store? Não, você tem que baixar pelo site aqui mesmo. Vai no Google aí do seu telefone e escreve QoApp e você vai baixar por lá. O segundo aplicativo é o TapTap. É a mesma coisa do QoApp, só que quando a gente tentou baixar pelos APKs, uns funcionaram e outros não. Então, alguns funcionam no TapTap, outros funcionam no QoApp, tá? Então, deixa os dois aí pra você escolher. Aqui dentro, mesma coisa. Você vai procurar o Wild Rift aqui dentro, tá? E vai baixar o Global ou o BR, o que tiver aparecendo pra você aí. Tanto faz, os dois vão funcionar, tá? Na hora que você procurar aí, igual na Play Store, você vai poder baixar por lá. Com esse aplicativo ligado, se o jogo abrir, você consegue jogar tranquilamente. Mesmo no seu noca-tijolão aí, no seu celular antigão aí que você tem na sua casa, se você conseguir abrir o jogo depois que você baixa por esses aplicativos, tá? Você consegue tranquilamente jogar. Então, dentro do QoApp, você escreve aí o Wild Rift e você vai encontrar, o mesmo jeito que você encontra aqui no TapTap, e você vai baixar igualzinho lá na Play Store no seu celular, tá? Por último, mas não menos importante, como jogar em emulador, galera. Sim, se você não assistiu o vídeo, volta lá. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês qual a opinião da Riot sobre emuladores, mas, resumidamente, eles falaram que não vão dar suporte pra isso ainda. Não tem nem ideia de quem joga no emulador, ou mesmo que usa controle de videogame pra jogar, né? Que usa o joystick pra jogar. Mas, se você quiser jogar também, eles não vão banir, tá? Não vai ser banido. Foi o que foi falado na reunião. Então, sim, vai ser liberado você jogar em emulador. Não sei como vai ser a experiência. Eu acho que vai ser bem ruim, pra falar a verdade. Mas, se você falar, ah, tô sem celular e eu quero jogar, o que eu vou fazer? Existem vários outros emuladores no mercado, tá? Eu acabo não tendo parceria com nenhum. Mas, eu sempre utilizei de emulador o BlueStacks. Se eu lembrar, eu deixo o link aí na descrição pra você poder baixar também. Se não, você vai lá no Google, digita BlueStacks e já baixa aqui também. Pode baixar a versão 4, que eu conheço, ou essa versão 5 aqui, que eu não conheço ainda, tá? A versão beta aí, se vocês quiserem testar, também dá. Por que eu gosto do BlueStacks? Ele é um emulador fechado, tá? Então, ele é quase uma máquina virtual no seu computador. Então, se você baixa coisas ali que podem ter vírus, ou entra em sites lá por dentro, é menos difícil de ser infectado. É menos difícil de você ser banido, porque ele também não deixa você ficar instalando coisas dentro dele. Ele é bem travadinho, como uma plataforma mobile mesmo. E no antigo jogo que eu jogava, que eu utilizava o BlueStacks, que era o Summoner's War, era um dos únicos emuladores que te garantiam não tomar um ban de cara. Lá era proibido jogar com o emulador. E como o BlueStacks, ele não tem como colocar programa de terceiro, pra não haver aqueles programinhas ilegais, né, que vão te ajudar dentro do game, ele não deixava você tomar um ban facilmente, ou você não tomava ban por estar jogando, tá? E por isso que eu te aconselho a usar o BlueStacks. Mas existem outros emuladores, até mais leves do que o BlueStacks aí, que você tem um computador mais fraco, dá uma pesquisada sobre emuladores, se você consegue aí, eu acho que Nox é o nome de um, Mumu é o nome de outro, tá? Uma parada assim, não é a Mumu não, tá? É Mumu mesmo. E como eu sei que muita gente joga no Free Fire e joga emulador também, se você pesquisar aí emulador pra Free Fire, você encontra alguns mais leves. Só que até no Free Fire, eu conversei com alguns amigos meus que jogam lá mais competitivamente, eles usam BlueStacks também, tá? BlueStacks acaba tendo uma HUD, né? Eles montam uma HUD exatamente pro game, e aí facilita, fica bem melhor de se movimentar, bem melhor de fazer tudo. Então, eu tô percebendo que eu tô puxando muita essa agenda BlueStacks, eles podiam me patrocinar, sabe? Pra mim ficar milionário aqui e vender muitos BlueStacks por aí. Mas não sou patrocinado, eu fico na sua mão aí qual que você quer baixar. Eu tô te indicando o que eu utilizo. Como eu sei que vai dar uma polêmica essa parte do vídeo aqui, falando, ah, Zé, você acha que é válido jogar de emulador? Quem quer jogar de emulador, que tem PC, joga lá o PC. Colocar emulador nesse jogo, não vai dar vantagem pro emulador e desvantagem pro celular? Então, entrando nesse assunto, que é um pouquinho mais complicado, eu ainda não sei, eu não tenho opinião formada, até porque eu não testei no BlueStacks eu mesmo jogando. Só que na minha cabeça vem que vai ser mais difícil, saca? O jogo é fechado pra você mexer aqui no celular. É claro que no BlueStacks você vai poder usar algumas teclas a mais. Mas como se trata de emulador, quando você coloca várias teclas, ele acaba dando umas travadinhas e isso atrapalha também. No celular, se você faz o HUD de quatro dedos, que nós fizemos vídeo aí do HUD de três dedos, o HUD de quatro dedos, que é segurar o celular com três, quatro dedos pra ir na tela, às vezes você consegue utilizar até mais skills ao mesmo tempo. Com costume, é claro, né? Tudo se trata de costume. Você tem que aprender a jogar com isso, desse jeito, pra você ter vantagens aí. Então, no momento, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Mais pra frente, pode ser que eu não queira que ninguém jogue de emulador, ou que todo mundo vá pro emulador igual no Free Fire. Muita gente foi, né? Eu acho que hoje em dia os campeonatos têm campeonatos, uma liga só de emulador lá. Isso pode acabar acontecendo aqui também. Como a Riot Games não proibiu, então eu também tô com eles, velho. Vamos testar, vamos ver o que vai acontecer primeiro. Se ficar muito desvantagem pra quem tá jogando no mobile, poderiam banir. Se não ficar também, deixa como está e também todo mundo pode jogar, vai ser legal pra todo mundo, quanto mais jogadores, melhor. Agora, uma coisa eu sei, e eu posso te falar, nenhum campeonato oficial da Riot vai ser feito por emulador. Então, se você tá treinando no emulador, e for bom, for top 1, tá jogando competitivo, destruindo e tal, e é chamado pro campeonato mundial, você não vai participar. Ou você vai ser uma vergonha, porque você vai chegar lá, na hora que você pegar o celular e ter que largar o emulador, você vai só pensar, putz, o que eu vou fazer aqui, velho? É muito diferente. E o costume faz toda a diferença, tá? Então, toma cuidado se você realmente quer ser competitivo, se você quer entrar nesse mundo, de entrar pra jogar no emulador, tá? Eu não faria isso. Eu faria só se, por exemplo, ah, tô sem celular, perdi meu celular e quero testar o jogo. Então, baixa aí e vai pra frente. Então, é isso, time. Caso tenha alguma coisa que eu não falei aqui, que você tá com dificuldade de baixar, que deu algum problema, põe nos comentários aí, que a gente faz um novo vídeo e eu te respondo nos comentários mesmo, tá? Mas eu acho que dessa maneira que eu te passei, é o jeito mais fácil de jogar, instalar, via APK, todos os jeitos pra você testar o iDrift aí, pela primeira vez, que eu acho que todo mundo tá querendo testar ele nesse momento. Qualquer dúvida, também no site da Riot aqui, que nós estamos na tela, tem um tutorialzinho de ir ajudando você de pouco em pouco. É só você ir lá no suporte, que você encontra tudo bonitinho. Eu vou ficando por aqui, então. Não esquece de comentar aí o que você tem de problema e também se você vai jogar ou não vai jogar no emulador. Você acha certo? Você acha errado? Essa polêmica, a gente tem que conversar sobre ela, hein? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Falou. Fui. Fui.